Desde que tirou a carteira de motorista há quase 30 anos, Márcia levou duas multas de trânsito. A última foi este ano e ela teve de pagar à vista. Foi uma multa muito alta de 800 e poucos reais que eu tive que pagar à vista porque eu tinha que emplacar o carro, enfim, e aí eu não tive essa possibilidade de parcelamento da multa. No começo do ano, Kadija precisou adequar o orçamento para conseguir pagar uma multa de trânsito. Você não está esperando aquilo no seu orçamento e aí de repente você leva uma multa de um valor tão alto e ter que pagar assim, de uma só vez, é complicado. A partir de agora, se levar uma multa de trânsito, Kadija e Márcia terão mais opções para quitar a dívida. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão autorizados a receber o pagamento de multas com cartão de crédito e débito. A nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite ainda o parcelamento das multas. Foi uma proposta do Ministério das Cidades e traz uma adequação dos meios de pagamento de multa a uma das formas mais utilizadas pela sociedade, que é o cartão de crédito. Com isso, a pessoa vai poder utilizar o cartão não só para o pagamento à vista, mas também para o parcelamento do pagamento da multa. Os órgãos de trânsito também estão autorizados a fazer a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. Assim, quem pagar à vista pode receber descontos, já quem optar pelo parcelamento pode ter que pagar com juros. Mas a decisão sobre a forma de pagamento está a cargo de cada órgão e pode variar de Estado a Estado. Para Fábio, poder pagar a multa com cartão de crédito mostra também que o serviço público está se modernizando. Eu acho que o serviço público tem que se enquadrar nisso também. A burocracia, muitas vezes, acaba atrapalhando muito a gente. Principalmente quando você trabalha muito e não tem tempo. Então, o cartão de crédito é um grande auxílio.